E aí galera, Crandestino Inside Line Vamos começar mais uma novelinha pra macho, é nóis! Hoje vai rolar um trem massa aí pra vocês aí Então vamos ali soltar essa carreta aqui Geladeira, né? E vamos ali na empresa ali pegar o Skelly Ou como é que chama? A base, né? O esqueleto ali Ou sei lá como é que chama essa bosta aí Aquela pra carregar o container E vamos correr lá no porto de Dover Pegar uma caixa lá, né? Jogar em riba Carregada de banana também, né? É foda! Vai tá aquela bananinha dentro Eu virei por aqui, mas eu deveria ter virado de lá, né? Acho que aqui vai dar também Com certeza deve dar, né? Vamos ver aqui onde vai sair isso aqui, né? O cara vai virar aqui e eu já vou passar rapidão Pá! Já foi! Tem que passar em cima daquela ponte lá Aquela lá em cima lá, né? Negócio legal aí, interessante, ó Gozado Ah, tem tempo já que eu não... Que eu não pego o container Já tem uns diazinhos já É, eu deveria... Acho que por lá era mais fácil, hein? Tô quase achando que por lá era melhor E nesse porto aqui, lá de Dover, lá eu nunca carreguei container lá não Não sei nem como é que funciona aqui o negócio lá Você vai perguntar os caras aí, os colegas de empresa Ali tá escrito em 25 E eu virei por aqui, né? Acho que dá também E deve dar Tem isso que tá aqui embaixo aqui, ó Já me sintonizei já onde é que eu tô DSV Acho que por aqui, assim, tem aquela empresa que a gente vai carregar nela Que a gente... que eu ia carregar nela, né? Aquela da TNT A French Connection Tá aqui dentro, aqui, né? Os caras falam que é fácil, né? Pode ir de boa Só chegar lá e papum, papum Pegou e acabou Às vezes a gente chega lá e não é tão assim, né? Pensar que quando eu saí de casa hoje de manhã tinha sol, né? Só em pensar que hoje de manhã tinha sol Duas, três horas depois virou isso aí Agora é nove e meia Essa aqui foi boa Achei que ia demorar mais Eu tinha vindo aqui uma vez já descarregar aqui Acho que uns dois anos atrás Já nem lembrava mais como é que era o sistema aí Ali tem um Dois Três Quatro Três, quatro Cinco navios aqui, ó Só nesse pedacinho aqui Dois ali embaixo ali E três aqui, ó Eu acho que aquele último lá É aquele que carrega carro, né? Tamanho da jamada Luz. O... A CIDADE NO BRASIL Chegamos aqui de volta Na empresa que a gente carrega as bananas Aqui está A carreta lá Aquela que a gente vai lá pegar O container Eu vou lá perguntar Se vai querer isso aqui na porta Ou não Vamos lá ver lá Como é que ele vai querer lá Acho que ela está ali na Vamos ver ali É essa azul aqui Tem que pegar ela Só que eu vou soltar a minha aqui do lado E já deu Vamos ver lá Dobrou demais Bom, vamos soltar essa aqui agora Deixa eu lá perguntar primeiro lá Talvez ele vai querer uma daquelas portas ali Vamos lá dar uma perguntada Antes da gente Soltar ela Os retrovisores Está tudo cagado de sal Não dá para ver nada Aí ó Ficou melhorzinho Aí o cara Pediu para colocar aqui Eu sabia Pediu para colocar aqui na porta Para ele Eu sabia Eu sabia Que ele ia querer ali Vamos engatar esse negócio aí O Skelly Como eles chamam Que agora eu não Não consigo orientar aqui Às vezes eu faço sempre confusão Com essa bosta aí Deixa eu dar uma olhada ali Porque não Não dá para me orientar direito Porque não tem as pontas Pegou certinho lá É nóis Vamos dar aquela puxadinha para frente Suspender um pouquinho mais aí Vamos fazer a pausinha Básica No meio tempo Vamos colocar lá Os tubos Os negócios O caminhão está todo cagado de sal Bom Primeira travinha já foi Ele está posicionado na Acho que o número 4 é de 45 peças Parece Se eu não me engano Ou de 40 Acho que é de 40 peças Vamos colocar a placa É a quinta roda baixa Como é que faz aqui Está vendo onde pega aí O que é que faz aqui DB31 Essa daqui é daquelas velhas antigas Ela não tem Pra fazer o tandem dela aqui Ela tem outro A presa de ar aqui Tipo tem que tirar o tubo vermelho daqui Colocar aqui pra passar o ar pra fazer o tandem dela Já que ela é mais moderna não Ela já tem um Ela tem um botão lá atrás A gente só precisa frear ela Pra fazer né Essa aqui obviamente é do Essa é daquelas bem velhas Então ela já não tem Bom vamos fazer a pausa aqui E vamos lá pegar A nossa caixa Viajar só com o esqueleto aí Service Vamos parar aqui pra gente abastecer Já tá quase 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 encostando o vermelho ali Se não Eu não sei onde é que eu vou conseguir encontrar outro Eu não tenho certeza se dá pra chegar lá Apesar que dá Mas A gente já Já abastece aqui logo Pra não ter problema Folkestone É aqui onde tem a entrada do Do Eurotúnel né Galera que pega o trem lá Pra ir lá pra França Eles passam por ali Olha lá o posto tá ali Uma parada de caminhão também Já dá aquela enchida no tanque Escorregando né Não tem peso atrás Pega as curvinhas Dá só aquela enrabiadinha Esse aqui é o filho do patrão Eu acho que eu tenho 10 milímetros para chegar ao Dober Mas eu paro aqui pra fazer o tanque Eu paro agora no serviço No M20 Deezer Rafa now Yeah Ok Ok Bye bye Peguei o lado certo Meu tanque é do lado de cá Então vamos pegar aqui Pronto Acho que lá no porto Já deve estar ligando já Pra saber onde é que eu tô Vamos acessar aqui rapidão Aqui e vamos correr lá Que é bom que aí Se ele já despacha A gente logo 380 litros Entrou um tantinho até bom Agora a gente tá aí com A de blue cheio E o diesel Cheio Stop 24 hours Acho que é um estacionamento enorme Aqui pra caminhão Galera que vem lá do Que tá vindo pra embarcar E não embarca no mesmo dia Às vezes eles param aí pra Dormir Ok Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar dos pneus serem novos, mas de vez em quando ele dá aquelas puxadas de lado. A gente está em baixa velocidade, segura, mas quando você pega uma curva no pau aí mesmo, ele dobra de uma vez e pronto. Vamos lá, agora a gente só vai parar no porto. O clima do sul aí, como é que é? Solzinho, pá. Olha lá. Acho que daqui já vai dar para ver o mar. O porto está em baixa aí. O clima do sul é outra coisa. É por pouco tempo também, né? A gorinha fecha de novo e chove. É só para iludir os bobos. Aqui tudo tem as paredes aquelas brancas, né? Whitecliffe. Aqui é os penhascos, aquele... Tem a cor branca, né? Branquinha, né? É bem conhecido isso aí. Igual lá na frente dá para ver lá. Provavelmente com essa câmera aqui não vai dar para ver direito, mas... Só dar uma pesquisada aí que dá para ver, né? As fotos aí na internet aí, né? Whitecliffe, Dover. Olha aí o marzão aí, ó. Está tudo em frio lá. Está tudo em frio da nossa amiga Paty. Está tudo em frio lá. Então, olha aí. Está tudo em frio lá. Vamos ver lá em cima tem um castelo também Acho que um verão aí, vamos ver se dá uma passeada nesse castelo Tem lá, falam que é muito bonito Quem já foi fala que é bem Legal mesmo Dá pra ver lá em cima Tem esse desenho aqui que eu achei interessante Ali ó Da bandeira da União Europeia Aí tem um hominho lá com a escada Quebrando uma estrela Ah não vai dar ver porque esse viado aqui tá cobrindo a visão Viado do caminhoneiro cobriu a visão Porra E tem as estrelas né Bandeira azul É com as estrelas né Que simboliza os estados né Que Uh Freia, 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 freia Que simboliza os estados da União Europeia Aí eles colocam a desenhar lá né A bandeira e um carinha quebrando uma delas né Quer dizer que eles estão espirrando fora né Pra falar gente Não faz mais parte dessa bodega não Vou até pegar aqui meu documento aqui já Acho que precisa da habilitação Não sei se o sistema é o mesmo Como eu falei É a primeira vez que eu tô ouvindo aqui pegar contêiner Geralmente a gente vem sempre aqui Carregar banana na geladeira Passando com o vermelho Dordera O cara viu o verdezinho pra virar pra lá E o cara com o gás né Vou pegar aqui a habilitação Cadê? Driving license É nóis Aqui a velocidade é 20 né Lá do lado Lá de lá Direita lá Foi onde Passando os índios Já apareceu ali Onde aquele No vídeo lá Que a gente Fez daqui pra Itália né No carro né Que ficou legal pra caramba Quem quiser assistir Tá aí na Tá aí no canal A gente passou do lado de lá né E hoje tá bem tranquilo né Geralmente aqui Depende muito do horário também Varia muito do horário Acho que mais é na parte da tarde Ou talvez na parte da manhã Assim é bem mais movimentado Os caminhões né Durante o dia assim Igual agora é meio dia né A galera deve tá Deve tá rodando aí Pra fazer as entregas né Aí será Acho que lá pras 4, 5 horas da tarde Aí o pessoal Começa a voltar pra cá Pra embarcar Pra ir embora daqui né Então aí Tá bem Bem de boa né Bem vazio Vamos lá da Nossa habilitação A cara do marginal Olha lá Curuz né Ó As categorias do menino Nós tem moto Nós tem carro Nós tem furgão Nós tem busão Nós tem tudo Não falta nada não Vou até desenhar um aviãozinho Aqui embaixo Aqui A gente vai falar Pode dirigir até avião Tiramos todas A mulher falou Pra fazer o passo Lá no No próximo Na próxima guarita Bora lá então Bora lá então E é onde esse caminhão Tá indo aí Tá indo aí Agora Ela falou pra vir aqui Fazer aqui Vamos parar aqui Já aquela parte de lá É a galera que tem o bilhete do barco Vamos cortar a fila aí ó Já vamos paldando Todo mundo Só tem que saber Onde é que é que vai Pega lá Que eles falaram pra mim Que a gente pode ir Vai ser aqui na frente Que os outros É tudo geladeira Ó o Mercedes dando um pau Aí ó Ó Ó Chamou nós Já vou conferir na caixa aqui ó SEGU92 Seguinte e dois Oito seis Cinco cinco três É essa mesmo Vai colocar ela em cima Opa Aqui já tem um cabuquinho que trava ela pra gente Aí é show de bola Aí é serviço VIP Completo Ele vai dar um kick pra mim lá Vou ter que descer só pra ele pegar os papel mesmo Show de bola Já tá travadinha aí ó Vamos parar atrás desse outro aqui pra gente ir lá pegar os papel Os papelinho Bom Carregadinha Já peguei a nota Sai fora né O cara pregou as trombas dele lá atrás da cabine Aí ué Abriu aqui o curral Ó Ó o caminhão rosa Rosinha lá Não é rosa Aqui lá é um Chega nem a ser rosa não Ou é um rosa É esse aí É esse aí É esse aí Quase um roxo né Não é um roxo Não chega a ser rosa não Vou ver Todo embichado Bora se não entra no sua frente aí Cacê E eu falei antes né Tá bem tranquilo hoje né Olha só como é que já mudou a situação Saída linha 81 E aí 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 Tem que ir devagar, porque essas caixinhas é pesada demais Tem pra deitar a criança daqui pra ali Então vamos na maciota Então vamos lá Tá bem movimentado agora Então vai entrar junto comigo mesmo carai Caralho Já que você tá me fechando, eu vou fechar isso aqui atrás também Caminhoneiro sem vergonha Camada abusada Que povo abusado é esse Sabe por que eu tô carregando essas máquinas esquisitas Aquele ali já parou pra fazer o raio-x, olha lá Vai enfiar lá dentro agora O clandestino tá ali dentro não, tá de carro E o clandestino vai passando de fininho aqui, ó Gente, com isso ele vai passando as peradas aqui Vambóia 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 E essa galera da Alemanha, eles estão em 4 e 5 caminhões, né? Tem 3 aí na minha frente e tem 2 lá atrás, né? Carregado com essas máquinas aí, ó Vambóia 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 Se inscreva. E é isso aí galera. Vamos ficando por aqui. Vamos encerrando aí mais uma novelita. Vou nem ultrapassar essa escada aí não, porque acho que a carga desse tá mais leve que a minha. Vem ali, então a rampa ali, que esse peixe que eu tô atrás aqui não vai subir ali nem a pau. Ele tá tudo coladinho um no outro. Então já pra evitar problema ali na subida, já fica quieto aqui atrás deles. Aí depois lá de lá, na ladeira até a abóbora desce, né? Aí nós solta o bicho. Curtiu aí o episódio de hoje e deixa aquele like fodástico aí pra fortalecer a amizade. Mais uma vez ir com vocês aí na cidade de Dover. Hoje é ir carregando container, né? É nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fumo ó! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.